Olá, meus queridos! O programa Bom Gosto está no ar. O meu convidado de hoje é o cantor Yuri. Ele vai estar aqui no programa, cantando e batendo um papo musical com muito bom gosto. Yuri, você está vivendo um momento de maturidade na música. Me fala como é que está sendo esse momento. Está sendo muito especial, né? Como você falou aí, cada dia mais maduro, cada dia aprendendo, escolhendo os caminhos que eu acho conveniente. Assim, que nem sempre são os mais fáceis, né? Mas tem sido muito especial a minha carreira nesses últimos anos, desde quando escolhi essa carreira solo. E aí gravei um disco em 2017, que foi lançado em 2018. E agora já estou gravando... Acabei de gravar um disco que vai sair no próximo mês e já estou terminando outro disco que vai sair no segundo semestre também. E como é que você está encarando esse momento de viver essa carreira solo? É como eu te falo, assim, é muito... é uma escolha difícil, né? Eu tinha uma banda aqui em Teresina, que é a banda Aclive, do qual em 2024 fazemos... a gente faz 20 anos. E aí tive essa escolha, a gente tocou em vários festivais, megas festivais aqui. Gravamos um disco também em 2011. Mas eu optei por essa carreira solo e tem sido muito prazeroso, como eu te falei, assim, essa questão de algumas escolhas, né? De ter ido tocar em outros lugares, de seguir um estilo diferente do que eu fazia com a banda. A banda é uma banda de pop rock. Esse estilo que eu faço, além de ter a influência do rock, mas ele tem bastante influência na MPB, né? Na música setentista do Brasil, também dos anos 80. E aí eu posso misturar mais todas as minhas influências e todas as coisas que eu gosto. Yuri, e como é o seu estilo musical? É, eu não gosto muito de rotular, né? Nenhum artista gosta de rotular e dizer que eu sou aquilo. A não ser quando ele é especificamente um estilo, assim. Com essa minha carreira solo e essa mistura que eu faço de música brasileira, com influência na música internacional também, na música local, eu gosto de chamar de MPB, mas eu sempre gosto de brincar, assim, que ela é muito MPB pro rock'n'roll e muito rock'n'roll pro MPB, assim. Então, ela fica nesse meio termo. Mas eu gosto de falar que é uma MPB, né? Porque hoje em dia a MPB, ela coloca todo mundo... Engloba tudo, né? Engloba todo mundo, exatamente. E quando você tá em casa, o que você gosta de ouvir? Eu gosto de escutar música brasileira, muita música brasileira. Milton Nascimento, Lou Borges, gosto de escutar Tom Jobim, adoro Tom Jobim, João Gilberto. Até tatuei aqui, tatuei o Milton aqui. Tem muita coisa de música brasileira na minha vida, desde sempre, desde criança. Gosto de escutar aquela música antiga, os boleros dos anos 60, dos anos 50, a Ângela Maria, o Galbio Peixoto, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, adoro Altemar Dutra. Gosto dos anos 80 também, do pop-rock nacional, com as bandas tradicionais que fizeram a cabeça da minha geração, né? Como o Engenheiros do Havaí, o Paralamas do Sucesso, o Cazuza, que eu sou altamente influenciado pelo Cazuza. Canta pra gente uma música que você gosta muito dos anos 80. Uma música dos anos 80? Deixa eu ver, agora você me pegou aqui. Eu vou fazer uma do Cazuza, que é muito legal, que é O Tempo Não Para. E o Cazuza marcou muito, né? A década de 80, né? Marcou, é um grande poeta. As músicas dele feitas lá no comecinho dos anos 80, com o Barão Vermelho e com a carreira solo dele logo após. Até hoje, faz a cabeça de todo mundo. É isso aí, vou fazer O Tempo Não Para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. E, Uri, como é pra você dividir o palco com grandes artistas brasileiros? É, a gente... é onde a gente cria casca, assim, cria a experiência de grandes eventos. Uma vez que a gente há muito tempo mora aqui, é difícil, né? No Piauí nem sempre tem grandes eventos, assim. A gente que tá na luta ainda em busca de uma carreira consolidada, de viajar ao Brasil com a nossa turnê. Esses momentos de música, de aberturas de shows nacionais, né? De artistas de expressão nacional. É muito legal pra gente criar essa experiência, ter esse contato com o artista. A gente aprende, a gente, de certa forma, mostra o nosso trabalho pra um público maior. Geralmente, eu tive a oportunidade de abrir inúmeras dessas bandas que eu gosto. Já abri Engenheiros do Havaí, já abri RPM, já abri Rita Lins, Kanki, Titãs. E eu tive o prazer de cantar com a Fafá de Belém, que você teve presente até em 2016. Nossa, e foi um show maravilhoso. Foi maravilhoso, cantei de mão dadas com ela e, tipo, foi uma experiência. Foi o primeiro show na minha carreira solo, de abertura de show nacional, eu como Uri somente, não como banda ainda. E é essa experiência, é muito bom porque você tá ali aprendendo, né? Coisas que você vai poder usar na sua carreira pelo resto da vida. E você já faz parte do cenário musical do Piauí há quanto tempo? Há 20 anos. Há 20 anos. Em 2023, próximo ano eu faço 20 anos. Eu abri o show da Leila Pinheiro e do Hamilton de Holanda em 2003. Eu considero isso como o marco inicial da minha carreira. E como foi que surgiu essa paixão pela música? A paixão pela música é desde criança. Meu avô, eu sempre falo que meu avô não era um músico profissional, por não ganhar dinheiro com a música, mas ele era um grande artista, um grande compositor. E assim, é a minha grande influência. Então, desde pequeno, eu via meu avô cantando e tocando nos eventos da família, no surraço da família, no final de semana. E eu já me encantei pela música. Então, eu com 5 anos de idade, 4 anos de idade, dei um circo pra cidade e aí teve um show de calor lá e eu participei, eu ganhei. E desde então, dessa época aí, todo mundo já via que eu já queria ser artista. Então, apesar de um pouco tímido ainda na infância, mas eu já gostava de cantar, já tinha contato com o violão. Tem vários vídeos de casamento, de primas minhas mais velhas, a banda tocando e eu atrás da banda, assim, olhando pros músicos, já namorando ali aquele mundo da música, né? Sempre me encantou, desde criança. Yuri, me fala um pouquinho sobre o seu primeiro trabalho independente. O meu primeiro trabalho independente foi em 2018. Cara, ele é muito especial pra mim porque eu não tive nenhuma ajuda de lei de incentivo cultural. Foi um trabalho muito árduo, assim, tanto de composição como de produção. Eu fiz uma loucura, assim, que poucas pessoas fazem isso. Eu tirei um empréstimo pra gravar, pra realizar esse sonho. Eu tinha muita vontade, eu já tinha gravado um disco com a banda Acliffe, com composições minhas, mas era rock, era banda. E eu queria mostrar esse metrolado com outro estilo, com outras músicas, com outro formato, com o meu nome, né? E foi produzido totalmente aqui no Piauí, pelo Alexandre Rabelo Júnior, que é um excelente músico daqui, no estúdio do meu ex-empresário, que é o Casbaf, com o Mike Michele. E aí eu tive várias coisas legais lá, além das minhas composições, eu gravei uma música do Nelson Faria, que é um grande nome do jazz brasileiro, conhecido no mundo todo, um guitarrista, um super guitarrista. E eu fiz essa composição dele e do Gustavo Baião, que é um músico daqui, também nacionalmente conhecido, maravilhoso, um grande irmão, mando até um abraço pra ele, Gustavo. Sempre foi um parceiro. E eu tive esse prazer de gravar no meu disco. E... Cara, eu fiz muita coisa por conta desse disco. Eu fui me apresentar em Belo Horizonte, no bar do Museu do Clube da Esquina, que é um lugar mágico. O Clube da Esquina é um movimento de 1970, que o Milton Nascimento iniciou juntamente com o Lou Borges e agregou Beto Guedes, Flávio Venturini, Toninho Horta, Nelson Ângelo, muita gente legal, assim. E aí eu fui tocar lá, cara, na rua ali onde começou, onde o Milton Nascimento morava, onde o Lou Borges morava. E eu toquei pra galera deles, assim, pros músicos que ainda lá habitam, assim, e foi um lugar, foi uma das maiores realizações que eu tive. Foi por conta desse disco. Eu fui fazer o show do disco lá, eu e o Lários, que é meu parceiro, que é meu guitarrista, e meu irmão de música. A gente sempre tá junto. e também isso em 2019. E em 2020, eu fui novamente lá pela segunda vez, toquei com o irmão do Vander Lee, saudoso Vander Lee, grande poeta e moço que faleceu em 2016. O irmão dele faz uma carreira maravilhosa também, a gente ficou amigo, fui lá fazer um show com ele. E em 2020, toquei no Bar Brahma, em São Paulo, que é um dos bares mais tradicionais. Mais famosos, né? Mais famosos. Tive o prazer de tocar numa quarta-feira autoral lá. E como é que se chama o seu show autoral? Cara, o meu show autoral se chama Yuri, por enquanto. Eu ainda vou lançar o disco, ainda não revelei o nome do disco, assim. Vai ser uma grande surpresa, eu fiz uma regravação, do qual estou resolvendo os trâmites de direitos, né? Ainda estão quase todos resolvidos. Mas eu quero fazer um pouco de suspense, assim, pra eu lançar esse novo show, com esse novo nome e o nome do disco. Então, por enquanto, é Yuri mesmo. Yuri, voz e violão. E os projetos para o futuro, Yuri? O projeto para o futuro, eu estou pensando em morar em São Paulo, ainda esse ano, né? E quero fazer minha carreira por lá, quero tocar em mais lugares, quero conhecer mais gente, quero que a vida artística me proporcione mais oportunidades. E é isso, cara. Tipo, como eu falei aqui, eu sempre estou disposto a novas coisas, assim, no mundo da arte. Eu adorei bater esse papo musical com você. Foi uma satisfação receber você aqui no programa, Yuri. Eu estou muito feliz, Sandro. Você é um cara muito gente boa, muito carinhoso, muito maravilhoso. É um amigo desde 2016. Você me ajudou em algumas ocasiões da minha vida, lá, quando eu fui abrir o show da Fafá de Belém, você foi um grande parceiro. E é um prazer, parabéns pelo seu trabalho, pela sua vida também, por tudo isso que tem proporcionado a você também. Você é um cara de sucesso, e a gente sente a energia maravilhosa que você tem. E é um prazer muito grande, sempre que você quiser, eu estarei aqui disponível para estar com você. E toda a rapazeira da TV Assembleia também, que eu mando um super abraço, tenho vários amigos aqui. Muito obrigado. Você mora na área VIP do meu coração, uma área muito especial. Muito obrigado. Valeu, gente. Eu te levo à paz, ainda temos gás, eu estou aqui, venho te pedir. Obrigado pela sua companhia. Você mora na área VIP do meu coração. É simples assim. Carimba que é bom gosto. Fique com o meu abraço carinhoso. 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 Obrigado.